Olá pessoal, meu Cacto Gino Calicium, forma variegata, já está produzindo flores. Comprei ele recentemente, tá dando uns 30 dias, já tá aí ó, com uma florzinha aberta e com um botão. É uma espécie que realmente vale a pena ter, por exemplo, é bem florífero. Agora sim, dá pra vocês verem a flor aberta e o Cacto Variegata, todo bonitão aí, da espécie Gino Calicium mihanovic, que é originário da Argentina. Uma planta variegata é aquela que apresenta ausência de clorofila em partes. Por exemplo, nas partes verdes tem clorofila, nas partes não verdes não tem clorofila. E a variegação, o nome complicado hein, misericórdia, mas a variegação ela pode ocorrer naturalmente ou ser induzida pelo homem. E além deste variegata amarelo, existe também o vermelho, que é simplesmente maravilhoso, mas os preços do vermelho ainda estão mais altos. Mas a tendência é que com a produção em maior escala, né, o preço abaixe. Inclusive deste amarelo, recentemente comprei um pequenininho no supermercado, que vocês estarão vendo no final do vídeo, tá? E além dos variegatas, existem os tradícius comuns, vamos dizer assim, né, e de outras cores também. Por exemplo, tem um bem escuro, que é praticamente marrom, pessoal. Vocês estarão vendo a seguir. E vale lembrar que esta espécie é bem florífera e de fácil cultivo. Então é um cacto que eu gosto bastante, pessoal. É um cacto aí que eu indico para quem, principalmente, que esteja começando aí no hobby, né, do cultivo de cactos. Olha aí, pessoal, um outro gino eucarício da mesma espécie, do variegata, que vocês acabaram de ver. Só que este aqui é praticamente marrom, pessoal. E assim, quanto mais sol toma, mais escuro ele fica. E, consequentemente, também tomando bastante sol, né, produzirá mais flores, pessoal. Porque até comentei aí num vídeo que eu fiz, inclusive para quem quiser ver aí, né, meus vídeos, tem um vídeo onde eu dou algumas dicas para que o cacto produza flores, né. E a maior dica de todas, pessoal, realmente é o sol. Quanto mais sol ele toma, pelo menos assim, em meio período do dia de sol, ele produzirá mais flores na época certa, né, obviamente. Pois cada espécie de cacto tem uma época específica do ano para florescer. A grande maioria é entre a primavera e o verão, mas tem aqueles que florescem também no final do inverno. E vejam só, aqui um filhotinho, né, ainda, modo de dizer, né, bem pequeno, pessoal. E já produzindo flores. Esse ginocalícium que também é varegata e tem um pouco de amarelo aí, né, encontrei num supermercado. Ele estava junto a outros ginocalíciums... dos normais, vamos dizer assim, né. Acabei vendo esse ginocalícium varegata e acabei comprando. E reparem só, desde pequeno ele já floresce. Olhem só o tamanho da flor, que já está seca, né. Mas dá para ter uma noção do tamanho. Quase que é maior do que o próprio cacto, pessoal. É isso. Se você aí gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no meu canal para mais vídeos sobre natureza.